Burro, não se atreva! Um pratão de waffles suculentos bem no meio da floresta. Não acha isso ligeiramente suspeito? E se ele criar problema, é só usar a persuasão e o bom senso. Tá aqui a persuasão e tá aqui o bom senso. Melhor pra fora que pra dentro, é o meu lema. Bem-vindo à minha mais recente experiência. Esta é a maior que eu esperei a minha vida toda. Eu o mandei para o futuro! Primeiro, você liga os circuitos de tempo. É isto que torna a viagem no tempo possível. O capacitor de fluxo. Morde! Tem que voltar comigo. De volta pro futuro. Às 4h29 da tarde, quarta-feira, 21 de outubro de 2015. Porque ele é o herói que Gotham merece. Mas não é o de que ela precisa agora. Então vamos caçar. Porque ele aguenta. Porque ele não é um herói. É um guardião silencioso. Um protetor cuidadoso. Um cavaleiro das trevas. Nossa, eu não gosto de pegadas no meu gramado. Assim não é possível. Por que você não passa da minha grama pra trilha que eu fiz? É a grama da família. Quando tiver o seu gramadinho, você anda, tá? É o primeiro carro dele. É bom pra matar mosquito. É o It-Wiki. Vocês quem são? É o It-Wiki. Meu nome é Zed. Estamos procurando um de vocês. Apenas um. Rapazes, traduzam isso rapidamente. Vá até a joalheria do Rosenberg e veja o que descobre. Fica. Dê uma arma ao garoto. Quer ser policial? Ou quer bancar o policial? Estamos montando um caso. E isso leva tempo. Você sabe. Tenha paciência. Eu sinto muito pela sua situação. Eu sinto de verdade. Eu vou tirar você dessa. Não da noite pro dia. Mas vai sair dessa. Estou a caminho de uma aventura e me encontro sem tripulação ou navio. Jack Sparrow possui uma das nove peças de oito. Ele não chegou a passar a um sucessor antes de morrer. Eu não quebro uma promessa depois que eu faço. Eu dou conta da nave. Eu dou conta até do louro oxigenado. Você acha que tem problemas? Olha bem pra minha cara, Oxará. Você planejou isso. Tenho coisa pra atrapalhar. O que foi que eu fiz? Temos que ajudar o Reed. Tá na hora do pau. Sou sensitivo. Às vezes me mostram coisas horríveis que as pessoas fazem e... Então eu tento dizer porque fizeram. Sinto as coisas profundamente. Só isso. Eu a quero de volta para matá-la com minhas mãos. Não vou descansar enquanto não colocar Troia no chão. Que filho de rei aceitaria a hospitalidade de um homem? Comeria, beberia seu filho. Aceitaria a amizade e depois roubaria sua esposa no meio da noite. Eu aceito seu desafio. E esta noite brindarei a sua morte. Oi, meu amigo. É um prazer conhecê-lo. É um prazer conhecê-lo. É um prazer conhecê-lo. O que mais é? A propósito, eu sei que está ansioso para entrar no restaurante. Eu sei que o senhor é um pica-pau que gosta de comer qualquer tipo de alimento, não é não? Ah, Timão. É só um leãozinho. Espera aí, Timão. Nós podemos ajudar? Hakuna Matata. Isto é, sem problemas. Hakuna Matata. Sim vai a entender. É, é o nosso lema. Sabe, garoto, essas duas palavras resolvem todos os seus problemas. É a menina do capuz vermelho. Gente, mas que cheio ingostoso. Tem bolinhos aí. Claro, quer comer pastel de vento? Porque desempregado só come isso. Temos que chegar na casa da vovó antes da menina. Tá vendo, ligeirinho? Se tem limão, faça uma limonada. Ah, sinistro. Majestade, senhoras e senhores, meninos e meninas de todas as idades. Nossa trupe garante a atuação perfeita, sem enrolação. Porque quando seus amigos gafanhotos chegarem aqui, a gente vai arrasar geral. Agora sorria. Não, o braço. Cadê ele? Peraí devagar, são muitos números. E agora o prato principal. Agora que eu atraí a sua atenção, que tal botar mais um zero no preço, hein? Tá, tá, tá legal. Eu vou pegar o próximo voo pro Japão. Segura o coco, volta a fita. Não é o camaradinha da gaiola? Esse é sagaz. Tava trancadassa e agora já descolou o mazinha. Tu é meu ídolo. Gara, 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 garanhão. Gara, 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 garanhão. Pega a mina de montão. Vem no som do batidão. Vai descendo até o chão. Oh, Mike. Parece loucura, mas eu não acho essa criança perigosa. Mike, se a gente mandar ela de volta, fica tudo bem. Tudo vai voltar ao normal. Essa dança é bonitinha. Parece até que quer fazer. Ah, já acabou? Ah, já acabou?